Mas a sua carreira na música começa oficialmente, assim, profissionalmente falando, aos 14 anos de idade, né? Foi quando eu lancei o primeiro compacto? O primeiro compacto, quando você se lança musicalmente, aos 14, 1900 e alguma coisa. E acho que 82, se não me engano. E assim, logo de cara você assina com uma gravadora multinacional, que é a EMI Odeon. Paixão, como que chega esse convite, essa oportunidade de, no seu primeiro trabalho, você assinar com uma grande gravadora? Ô, Paixão, eu nunca quis assinar, eu nunca pensei, tipo assim, eu vou ser famosa, eu vou vender muito CD e tal, todo mundo vai me reconhecer. Eu nunca pensei assim, eu tava me divertindo. Então eu me lembro que quando a gente assinou esse contrato, a gente foi num shopping no Rio de Janeiro. E minha mãe falou assim, o que você quer de presente? Eu falei, eu quero um patins. E o patins era vermelho e branco, André. Então, por incrível que pareça, assim, eu me lembro, eu fui lá, coloquei a voz, mas o que eu me lembro é eu andando de patins no shopping. Olha só, você é criança, né? Entendeu? 14 anos. Então, assim, esse aí mesmo. Esse foi o primeiro compacto. Foi esse, o primeiro compacto, essa carinha aí. Ai, que bonitinho. Aí veio o segundo. Foram três compactos, né, Márcia? É, e veio o terceiro, esse aqui, já com o cabelo de estudo. Não tinha o Maravilha ainda nessa época? Não, era só Mara. Era só Mara. Era só Mara. Ah, Maravilha. Percebi que meu nome é Elie Mari, né? Sim. Mas é Mara por causa da avó, né? Minha avó. Ah, eu não sabia. Achei que já tinha começado a carreira artística. Não, o Maravilha o Silvio que deu. É, você falou, mas pra quem não sabe, o Silvio Santos. Silvio Santos, sabe? O Abraão Manel. O próprio. O Senhor Abraão Manel. Sabe aquele cara lá? Então, ele que deu o nome. Aí, André, eu sempre tive assim uma personalidade, uma ser domada, sabe? E eu sei que quando a gente foi pro, pra Irmai Odeon, aí me mostraram a música que eu ia gravar, eu falei, ai, que música feia, minha mãe menina. Logo assim, sempre desse jeitinho. Calha a boca, menina. Fale isso. Aí, o Miguel Plospe, dos Fever's. Fever's. É, da Jovem Guarda e tal. A gente não gostou da música? Falei, música feia. Tem nada a ver comigo essa música. Aí, ele falou, mas como teria a ver com você? Eu falei, se uma coisa assim, seja mais você. Ele vai falando. Ah, seja mais você. A gente tem que falar. Vai falando. Entendeu? Porque assim, a minha mãe, eu falei, minha mãe é assim, tudo com ela tem que ser. Aí, ele vai falando. Aí, ele fez a música. Ah, entendeu. Pra mim na hora. Aí, ele falou assim, chega e stop. Stop, pare com isso. O que você pensa que eu sou? Não sou seu espelho. Não sou seu copo. Não sou sua mina. Nem seu robô. Tudo com você tem que ser. Tudo com você tem que ser. Acho que a galera ia cantar essa música. Eu não suporto quando alguém me diz. Vai fazer. Vai fazer. Sem saber. Da minha vontade. Para. Um rockzinho pauleira, sabe? Aí, ficou chega e stop. E essa foi a minha primeira música. Olha, que legal. Bem moderada. Que ano foi isso? Ah, 1979, acho que foi. 79? Alguma coisa assim. E, aliás, você ia divulgar, né? Nos programas. Porque você tinha um... Como que era? Divulgador? Divulgador o nome dele? Ele faleceu, sabia? O Teixeirinha. Sim, o Teixeirinha. Que ele que te levava nos programas todos. E a minha mãe era tipo mãe de Missy, sabe? Aonde a Mara vai. A mãe vai atrás. Dona Marilady vai atrás. É. Meu Deus. Aí tinha esse divulgador do saudoso Teixeirinha. A minha mãe falou assim, você eu confio. Aí eu ia, fazia as rádios. E é só você com ele? Eu e ele só. Era a única pessoa que minha mãe deixava eu ir. É, né? Porque, imagina, você é menininha ainda de tudo. Ela confiava. Sim. É, porque ele dava sinais disso e tudo mais. De confiança. Porque hoje em dia tem muito disso, né? As pessoas, você vê carreiras que são gerenciadas aí por família, né? Aliás, recentemente deu polêmica, né? Com a Larissa Manoela e tudo mais. Nossa, é verdade. Já até passou. Vocês já esqueceram disso aí já também. É. Você não quer polêmica? Fala. Não. Eu quero polêmica. Pode falar. Fala. Fala. Vocês estavam falando ainda. Você teve algum contrato com a sua mãe, assim? Sim, eu tive. Eu tive um contrato igual ao da Larissa Manoela. Olha só. É mesmo? Isso. Mas a sua mãe era legal. A sua mãe sempre falou muito bem da sua mãe. É. É, mas eu jamais teria coragem de interditar a minha mãe. Seu. Eu fui até o último momento. Minha mãe tinha um temperamento bem forte, né? Bem forte. A dona Marlene é. Mas ela era a minha mãe. Ela era a minha mãe. Mais ser humano incrível. E eu fiquei com ela ali até o último momento. Tenho a minha consciência muito tranquila. Assim, pelo menos uma década da minha vida. Fui só levando a minha mãe para o hospital. Cuidando, né? Voltando. Viajando. Já teve situação, assim, do próprio cachê que eu ganhei. É. Eu pagar para um aviãozinho particular me levar e me trazer. Há tempo de tirar ela do UTI. É. Ela estava entubada. Então, assim, o Samuel acompanhou de perto, sabe? Acompanhou. Mas ela foi a melhor mãe do mundo. Hoje, o que eu sou, o caráter, a índole que eu tenho, sabe? Por isso que eu sou chumbu grosso, como diz, sabe? O pessoal fala, me julga. Eu falei, nossa, se eu fosse isso que falam, nem eu ia gostar de mim. Mas como eu sei quem eu sou? Mas como eu sei quem eu sou... Mas como eu sou... Mas como eu sou.